Nesse vídeo vamos mostrar para vocês algo que ajuda demais em nossas viagens. Exatamente, fornece conforto e economia aqui no aeroporto e a gente vai te explicar como. O objetivo desse vídeo é você não gastar uma fortuna para comer e beber no aeroporto. Normalmente se pegar um pão de queijo aqui vai custar um rim, você sabe que comer no aeroporto é muito caro. Pode ser não um rim, mas com certeza um refri e um pão de queijo custa R$30. Em qualquer restaurante desses aqui, você pode ter certeza, um salgadinho R$20. Esse aqui é o hot dog que eu vi, é pão e linguiça com mostarda em cima R$32. Então a gente vai mostrar como você não precisa gastar isso para comer bem no aeroporto. Se você não percebeu, a gente está no maior aeroporto da América Latina aqui, Guarulhos. Normalmente os aeroportos são na nossa segunda casa, pela quantia de viagens. E qual que vai ser a técnica que a gente vai usar, Erika? A gente vai aproveitar os benefícios do cartão para utilizar as salas VIP. Isso aí, o cartão de crédito fornece para você acesso gratuito à sala VIP, que tem o quê? É comida e bebida, que é o que a gente quer agora de meio-dia, horário do almoço. E a gente vai lá mostrar para vocês. A gente verificou que a sala que a gente quer ir fica perto do portão 259. E na realidade, a gente não vai numa sala VIP. A gente vai num restaurante. Vamos falar que é um restaurante VIP que você não paga para comer também. Porque ele tem um acesso como se fosse da sala VIP. Então a gente está indo lá e vai explicar para você como você pode fazer isso também. Chegamos aqui no restaurante. Lembrando que hoje é um dia muito especial, né? Por quê? O que está começando hoje? Porque hoje a gente começa um super projeto que veio assim, meio que de última hora, digamos assim. A gente nunca imaginou que a gente faria uma segunda volta ao mundo. É isso aí. A gente está saindo aqui de Guarulhos para o nosso primeiro país da volta ao mundo, que vai ser o Peru. Na realidade, a gente chegou na nossa cidade de Cascavel. Então a gente está na área que é doméstica, no restaurante Bleyro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse restaurante aqui que a gente fez o acesso como sala VIP. E a gente vai explicar para vocês que agora a gente vai escolher aqui a nossa comidinha no cardápio. Pode ver que ele não é um restaurante barato, ó. R$57 o hambúrguer, mas a gente não vai precisar pagar, né? Na dica de nada. Por que a gente escolheu aqui um restaurante VIP em vez de uma sala VIP? Porque a gente está na área nacional. Normalmente salas VIP na área nacional aqui no Brasil não é muito bom para comer, né? Tem boas bebidas, tem lá um whisky, um vinho. A gente vai mostrar nesse vídeo para você também. Mas normalmente para comer é aquele salgadinho de festa. Ou às vezes lá uma paçoquinha lá, um negocinho balduco. Então não tem opção de comer. Como está na hora do almoço, a gente escolheu aqui o restaurante, ó. Que chega aqui, ó. As opções aqui é um restaurante comum. Então desde hambúrguer, pratos prontos. Se a gente passar aqui, ó. Pratos aqui com massas. Saladinha mais leve. Pizza. Caipirinhas. Cerveja e sobremesa. Então aqui, sim, a gente consegue um muito mais completo para conseguir fazer uma refeição. Então por isso que a gente escolheu vir para o restaurante VIP para depois ir para a sala VIP. Como que a gente faz o acesso aqui nesse restaurante? Muitas pessoas falam. A gente falou, né? Usa o cartão de crédito. Então a galera acha que ia chegar com o cartão aqui e apresentar. Mas não. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar os aplicativos. Normalmente o cartão Mastercard, igual o nosso que a gente está usando aqui, é o Mastercard Black do banco Cicred. Você baixa o aplicativo Mastercard Airport. Cadastra nele. Quando você cadastra nele, eu vou abrir aqui e já mostrar para vocês. Ele gera um QR Code. Então você vê aqui que nesse QR Code você consegue ver ali que ele é associado ao Loud Keep. Que é um programa de salas VIPs. Então com o Mastercard esse cartão é esse o acesso. Pode ser com outro. Se você tem um cartão Visa, pode ser o Visa Airport Companion. Se for um cartão associado ao Priority Pass, que é outro aplicativo, você tem cartão adastrado no Priority Pass. E sim, tem algumas salas VIPs e restaurantes VIPs que você acessa simplesmente com o cartão. Vou te dar um exemplo. Que são salas Bradesco com a Max TPC do Bradesco. Que eu tenho também. Você simplesmente vai lá e passa. Só mostrar para vocês aqui, ó. Que seria esse cartão aqui. Esse cartão, ele não tem aplicativo. Você vai lá, vai passar na maquininha como se fosse uma compra. E boa. Então esse é o acesso que a gente faz. Ela veio aqui já e já fez o acesso nosso aqui no restaurante VIP. Olha, essa aqui é a cara do aplicativo. Lá em cima eu digitei Guarulhos. Então eu entro aqui em Guarulhos. Estou no terminal doméstico, ó. Cliquei aqui. Tem embaixo aqui, ó. Comer. Então se a gente entrar aqui no Blayro, ele vai dar aquela primeira informação da onde que é, ó. Tá aqui, ó. Portão 259. E ele fala o que eu tenho para gastar aqui, ó. 27 dólares. Essa informação eu também confirmei com a garçonete. Perguntei, ó. Quanto que a gente tem para gastar? Ela falou que é 135 reais por pessoa. Isso você sempre pergunta. Fala, ó. Eu vou acessar pelo Laudiki, pelo Mastercard da airport. Ela faz o acesso. Porque aí, às vezes, em alguns restaurantes, às vezes não é o menu normal. Às vezes tem um menu especial para quem está entrando, entendeu? Não é todos os pratos. Aqui não. Aqui é todos os pratos. Perguntei para ela. Confirmei o valor. Agora a gente fez o nosso pedido. Estão esperando aqui chegar. Se a gente não gastar mais do que 135 por pessoa, a gente não paga nada. Pedidinhas aqui, ó. Pedimos um chazinho, uma água, uma coquinha aqui. Enquanto a comida não chega. A gente pediu um lanche e um pratinho feito para mostrar para vocês aí as duas opções aqui que oferece no restaurante Bleyro. As duas opções não, né? Os dois tipos de prato. Agora sim, ó. Chegou aqui o meu. Eu peguei um chisalada e a Érica pegou um estrogonofe. Estrogonofe de frango. Eu já comi outras vezes aqui, então fui garantido que no que eu gosto. A gente já viu algumas vezes aqui, ó. Não é grandão, né? Pratinho pequeno. Mas agora, bora comer que estou com fome, hein? Experimenta aí, vê se está do tipo. Eu vou comer a batatinha aqui enquanto isso. Deixa eu ver se está bom. Provado. Batatinha, acho que deu para escutar a crocância aí, né? Muito bom, qualidade boa. Bem melhor que comer lá um pão de queijo e pagar 30 reais, né? Então, aqui você consegue uma comida um pouquinho melhor e, óbvio, sem pagar uma fortuna. Então, é aquilo que a gente fala. A gente está comendo melhor e pagando mais barato. É o famoso, viajar melhor e pagando menos. Terminando de comer aqui, pessoal. Outra dica bem importante, tá? Então, a gente tem 135 reais por pessoa. Mas lembre-se, você está no Brasil. No Brasil, quando você vai num restaurante, que cobrança que tem a mais? A taxa de serviço. Então, o que você pedir, lembre-se que você vai pagar 10% a mais. Mas, claro, nada impede você pedir a mais. Eu terminei aqui de comer, ó. Falta só umas batatinhas. Acho que vou pegar uma sobremesa. Se a minha conta der 141 reais, eu vou pagar 6 reais, tá? Você pode gastar mais, aí a tua conta vai ter tal valor, menos os 135 que você tem o direito de pegar. Sem problema nenhum. Isso você pode fazer também por aqui. Perfeiçãozinha completa. Pegamos a sobremesa aqui. Só um cuidado grande, pessoal, tá? Eu falei que acessei com Mastercard Airport, através do Mastercard Black do Sicred. Aí você pode perguntar, beleza, eu tenho um cartão aqui em Mastercard Black também. Não é do Banco do Brasil, então eu tenho acesso livre também? Depende, cara. Não é todo Mastercard Black que vai ter acesso ilimitado. Por quê? Um cartão é composto pela bandeira, a bandeira é Mastercard. Pelo status, nível do cartão, que é o Black. Então, Mastercard Black. E pelo emissor. O emissor é o banco que emite ele. Então, o Sicred, ele me dá acesso ilimitado. Eu posso usar quantas vezes eu quiser com mais três convidados. Tem outros cartões que são Mastercard Black também e nem dão acesso. Outros que dão só para o portador, com dois acessos por ano, outros quatro acessos por ano. Então, realmente cuide. Porque se você passar um acesso e você não tiver gratuito, você vai pagar aqueles 27 dólares, tá? Somente quem realmente tem o benefício gratuito que não vai fazer o pagamento. E realmente, aí comer de graça uma refeição completa ali, com bebida, prato principal e sobremesa. Pegou a continha aqui, ó. Deu 261. Na verdade, deu menos. Só que ela tirou três chocolatinhos para nós aqui. Eu nem pedi. Ela trouxe já com os chocolates para fechar aqui, ó. Cada chocolate era 15,90. Então, ela deu de cortesia para nós para fechar no valor que a gente consumiu. Então, agora a gente vai para uma sala VIP aí. Partiu uma sala VIP. E outra dúvida, né? Questionamento que a gente recebe sempre é, será que é de graça mesmo porque tem anuidade do cartão? As pessoas que falam isso estão parcialmente certas. Parcialmente porque sim, tem anuidade do cartão, mas estão errados porque não. A gente não paga anuidade em nenhum dos cartões que a gente tem, inclusive esse que a gente usou na sala VIP. E você consegue isentar anuidade de algumas maneiras, que é pelo teu perfil, se você tiver um perfil que o banco acha convincente. Através de investimento, através da inscrição financeira e às vezes meta de gastos. Claro que tem outras formas como promoção de adesão também, várias maneiras de você conseguir isentar. Se você quer saber como conseguir um cartão bacana, a gente vai deixar aqui na descrição o que a gente tem para a descrição. A gente tem um formulário onde você coloca ali alguns dados seus de gasto mensal, quais cartões você possui. E a gente consegue te fornecer informações de qual é a melhor carteira de cartões para você. Então vai estar na descrição aqui o questionário, você responde. Se você tiver um perfil legal, a gente vê que a gente consegue te ajudar, aí a gente faz a mentoria, né? Mentoria de cartões de crédito voltada para pegar um cartão legal para a sala VIP e um cartão que pontua bacana aí com os gastos para você gerar milhas e viajar mais barato. Agora estamos indo, então, rumo à sala VIP, saímos do restaurante. Se você tiver uma dúvida, assim, em relação a se você tem acesso ou não, fale com o gerente da tua conta. Ele vai saber te informar. Às vezes muitos gerentes não têm conhecimento de salas VIPs, acumular milhas. É por isso que a gente tem o serviço da mentoria. Então, se você tiver um perfil bom, a gente vai te chamar no teu WhatsApp, tá? Então lá no questionário, coloca o teu número certinho. Se a gente ver, pô, esse cara aqui tem um gasto bacana, ele não tem um cartão muito bom, a gente consegue ajudar ele e explicar para ele como funciona tudo? A gente, quando tiver um tempinho, te chama no WhatsApp. Se você quiser, a gente faz uma apresentação para você, sem problema nenhum aí para melhorar as suas experiências. Então, vamos seguindo aqui agora rumo à sala VIP. Aqui vamos acessar a área dos lounges, né? Das salas VIPs, como está aqui à direita. Ela fica aqui, ó, do outro lado está o Dutch Free. Beleza? Nós escolhemos aqui, cadê? Bradesco Lounge, a gente vai acessar com o cartão Amex TPC. E é claro que além do seu cartão ou do app, você tem que apresentar o seu cartão de embarque. Exatamente, ele precisa ser uma medida de segurança. Vamos supor que você congelou a tela aí e pegou meu QR Code. Ah, agora eu tenho sala VIP para todo lugar. Não, porque lá tem o nome do usuário, né? Então, está lá meu nome. Ele vai conferir com o nome da sua passagem. Então, você vai ter que apresentar no aplicativo ou cartão e o teu cartão de embarque para ver se você é você mesmo. Outro pequeno grande detalhe, tá, pessoal? Você apresentou o cartão de embarque, então pode ser numa conexão, igual a gente está aqui. Pode ser quando você for embarcar e pode ser num desembarque. Então, numa viagem comum que você tem conexão e saiu de um lugar, você pode usar três vezes. No embarque, na conexão e no desembarque. Algumas salas VIPs são restritas, ele fala que no desembarque você não pode utilizar. Então, cada uma tem uma regrinha. Mas, em geral, sim, você pode utilizar em desembarque, nós já utilizamos, não tem problema nenhum. Só para você ter uma ideia, o tipo de economia e conforto que isso pode gerar na sua viagem, na nossa Volta ao Mundo, que a gente fez lá 45 países, se eu não me engano, imagina quantas passagens a gente não pegou, né? Quantos embarques, conexões e desembarques. A gente contou, quando a gente voltou de viagem, a gente economizou mais de 15 mil reais somente usando o cartão com a sala VIP. Você imagina que cada lugar que você parou, para você fazer um almoço que nem a gente fez ali no restaurante agora, cara, no exterior, fácil, 25 dólares. Mesmo que não seja no aeroporto, pode ser no restaurante convencional. Quanto custam? Uma bebida, um prato principal e uma sobremesa nos Estados Unidos. Passa de 25 dólares, fácil. Então, cara, aí gera muita e muita economia. E agora aqui, vamos acessar a nossa e mostrar para vocês. Entramos aqui, então, no lounge, pessoal. Esse é o lounge Bradesco, na área doméstica de Guarulhos. A gente acessou ali com TPC, como eu falei. Aqui já tem uma salinha de TV, tem uns ambientes bacanas aqui para trabalho. Inclusive, é isso que eu estou procurando, uma salinha para trabalho para nós. Os banheiros, que é um conforto muito bom na sala VIP, né? Sabe que banheiro de aeroporto, se você pegar meio mal curtadinho, aqui, para as crianças, um conforto a mais. E aqui o restante da sala VIP, sofazinho, você não precisa ficar na sala de embarque lá, um em cima do outro. É uma sala pequena, mas bem confortável. E aqui o bufezinho. As comidas, como eu falei para vocês, pode ver que as comidas são estilo finger foods, né? É um estilo aniversário de criança, um pãozinho de queijo aqui e tal. Então, por isso que a gente opta, para a maioria das vezes, almoçar ou jantar, quando a gente quer comer mesmo, nos restaurantes VIPs do que na sala VIP, que na nacional, normalmente, a comida não é o forte. Aqui o lanchinho, então. Olha atrás. O cafezinho aqui, né? Pode pegar um cafezinho. Aqui do outro lado, aqui, um pouquinho mais de comida. Aqui as bebidas, pode pegar, tá? Incluso, quanto você quiser, gratuito, pelo período que você quiser ficar e necessitar. E aqui os vinhos também inclusos, beleza? Outra maquininha de café. Então, é uma sala simples, mas que sim, te gera já um conforto para você melhorar a tua experiência aí na viagem. Eu vou pegar só uma aguinha aí para não morrer de sede. Entramos na Bradesco e já saímos, pessoal. Por quê? Que foi um pequeno perrengue. Vai aqui duas dicas para vocês. Porque agora a gente precisa fazer uma reunião urgente. A gente precisa de um espaço no escritório, abrir o computador, algo com silêncio. E a da Bradesco, ó, estava lotado. A primeira dica é ter um cartão com acesso ilimitado. Você pode sair de uma sala e ir para a outra. A segunda dica é, eu não tenho cartão com acesso ilimitado. Pede para ver como está a sala, se tem espaço no escritório ou não. E eu fiz isso aqui agora, na The Lounge, aqui tem espaço. Então, vamos lá conhecer outra sala, porque a gente precisa do escritório. Vamos aproveitar e mostrar para vocês aí outra opção de sala. Então, a gente vai fazer o acesso aqui com o Jefferson. Ele faz o acesso no QR Code, colocando um acompanhante. Os cartões de embarque. Os cartões de embarque, que ele precisa conferir se é o mesmo nome, se a gente tem voo ou não. Aqui é o do Lucas. O dela também? Isso. O título lá é do acompanhante, tá bom? Boitinho. Seja muito bem. Obrigado. Valeu. Então, aqui pessoal, a sala The Lounge. Com um telãozinho para acompanhar. Um vinhote, uma aguinha saborizada, uns espumantes. Aqui, uma vodega, um monê. Aguinha, café, ó, chopinho. Serviço indisponível no momento. Mas tem um chopinho, cerveja, água. Então, para cá, deve ter o cafezinho. Cafezinho aqui. A área dos banheiros, por aqui. E ali, ó, tem dois espaços bem legais aqui. Primeiro espaço é esse da esquerda aqui, que é o espaço descanso. Não vou entrar, mas é umas caminhas que você pode tirar um conchilo. Algo importante. Aqui o buffetzinho também, simples, ó, com frutinhas e tal. É pegar uma maçãzinha. E aqui os salgadinhos que eu falo, né, aqueles de festa. E aqui o espaço que a gente queria, ó, o de trabalho. A Erika já se instalou ali, ó. Então, é ideal para nós aqui. A gente só queria ficar igual aquele cara lá atrás, ó. Só que não cabe nós dois na sala. A cadeira é muito grande. E aqui, ao lado, também o espaço kits. Beleza? Então, é uma sala até menor que a do Bradesco. Mas, para nós, serviu perfeitamente melhor. Lembrando que tem salas VIPs e salas VIPs, pessoal. Se você, às vezes, quer tomar banho, você procura uma sala VIP que tenha banheiro. E como que você faz isso da melhor maneira? Para escolher outra sala VIP que fica perfeita para você? Usando o aplicativo, você consegue toda a descrição ali do que que tem na sala VIP. Exatamente. Você consegue ver por ali. Então, vamos fechando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha aprendido aí como usar a sala VIP. E a gente vai iniciar a nossa viagem. Vamos mostrar outras várias e várias salas VIPs espalhadas pelo mundo. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.